Neste vídeo, irás descobrir como comprar criptomoedas no Criptomat. Faz login na tua conta Criptomat e vai à secção de compra e venda. Aqui podes escolher uma lista suspensa de criptomoedas, que podes comprar. Neste exemplo, compraremos bitcoin, por isso escolhemos bitcoin. De seguida, insere a quantia que desejas comprar em euros ou em bitcoin. Podes alternar entre o euro e a criptomoeda escolhida ao clicar neste ícone. Por exemplo, se quiseres comprar 100 euros em bitcoin, o sistema calculará automaticamente quanto bitcoin irás receber. Quando estiveres pronto para continuar, clica em Visibilizar transação. Aqui podes ver a quantidade de bitcoin que estás a comprar. Também vês o preço e os detalhes da transação da bitcoin. Para terminar a compra, tens de confirmar a transação ao clicar no botão Comprar. Esta ação é final e não pode ser revogada. Para continuar, clique em Comprar BTC. O sistema levará uns segundos para confirmar a compra. Clique no botão Entendi. A página será atualizada e irás ver a transação que fizeste. No lado direito do ecrã. Clique na transação para ver os detalhes. Geralmente as transações são concluídas dentro de alguns segundos. Mas às vezes pode levar a mais tempo. E é isso. Compraste bitcoins com sucesso. Vamos lá. Bis para nós. Lógico local.